Olá meninas, tudo bom? Então, hoje eu vim finalmente falar do meu cabelo, da transformação que eu fiz com a Tatiana Lobo. Eu espero que vocês gostem, eu filmei um pouquinho do processo que ela estava fazendo, mas o vídeo completinho, com todo o passo a passo do que foi feito no meu cabelo, vai estar no canal dela. Então vocês conferem lá o canal dela, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês poderem ver o passo a passo. No canal eu vou deixar mostrando pra vocês mais ou menos por cima, pra pintar aquela curiosidade de poder ir lá assistir. Vou passar pra vocês agora rapidinho, flash, de mais ou menos quase tudo que eu fiz no meu cabelo, porque tudo vocês vão conseguir conferir lá no blog da Tatiana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 15 da noite, eu não dou pra vocês verem lá. 10 e 15 da noite. E meu cabelo tá amarelo no vídeo, gente, eu não sei porquê, mas é a minha luz. Mas vocês vão ver foto, vou botar foto no blog. E o que foi feito? Isso aqui dá pra ver. Quando eu puxo o cabelo pra trás, tá vendo? Eu manti a minha raiz escura. Eu quis manter pra deixar essa raiz crescer um pouco mais, eu quero deixar ela crescer bem, poder puxar de novo, poder gastar menos o cabelo e eu quero virar uma rapunzel, né? Quem tá acompanhando minha saga do shampoo bomba sabe do que eu quero virar uma rapunzel. Então tem que preservar minha raiz. E eu vou preservar também a minha nuca. Eu deixei a minha nuca mais escura também. Mas vocês vão ver o passo a passo, o que ela fez, pra poder escurecer essa minha raiz. O que ela fez depois. O tratamento que eu fiz depois. E vocês fiquem ligados no blog, que eu vou dar bastante dicas pra loirudas, igual eu. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim aqui abaixo do vídeo. Se inscreve aqui abaixo do vídeo também para acompanhar as atualizações do canal. Não esqueça de visitar o canal Tatiana pra conferir todo o processo da transformação do meu loiro. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.